Deus fala, Deus fala e Deus abençoa poderosamente Amigo, tu é um vaso na mão de Deus Que foi muito lapidado Porque o diabo, o diabo ia te fazer se tornar uma pessoa que você não é De novo O diabo ia fazer você se transformar naquilo que você não é O diabo ia fazer você ser uma pessoa ruim Ruim Porque pessoas ruins entram no teu caminho E você falou assim ó É como se você fosse ó Eu já tomei muito, agora não vou tomar mais não Agora eu vou ser o lado forte E sabe o que o diabo ia fazer? Ia te colocar assim ó Mata Mata Pega a arma e mata Mata todo mundo que está no teu caminho Mata todo mundo que te Aí Deus está me usando pra dizer assim ó Tu é meu Tu me deu trabalho Pra me te livrar, te guardar Fizeram uma reunião numa mesa Com seis homens Seis E um falava assim ó Nós temos que pegar ele agora irmão A nossa hora é agora, o nosso momento Aproveita que agora ele está vulnerável Aí Deus falou Não pega Porque o meu anjo que protege está do teu lado Mas ia sair na notícia do jornal Um carro metralhado E tudo de fuzil Aí Deus falou assim, ó Filho, eu te escolhi Te escolhi Te livrei E te guardei Porque a mudança começou Tu já está diferente Tu já não é mais o mesmo Por que você está falando que é verdade? Porque eu não gostava de crente Você não gostava de crente? E agora? Agora eu gosto Agora gosta? Agora gosta? Aleluia! Por que Deus estava me mostrando arma Rodando na mesa E Deus falou assim, ó Nem vou matar você Nem você vai matar Porque o passado ficou para trás Não vai voltar nunca mais ao passado Ah, porque já aconteceu muita coisa na minha vida Você entendeu a revelação certinha, né? Você não quer contar, mas você entendeu, né? Abre a mão Empresário 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 Não vai precisar mais de nada Nada que vem do mundo Nada que é ilícito Nada, nada Deus tem algo contigo Tu vai prosperar muito Porque o tempo de paz Tu não dormi em paz Qualquer barulhinho Tu Deus está dizendo Fecha a mão Fecha a mão Está liberado Está liberado Está liberado Eu vou resolver um problema do passado teu Alguém falou Vou dar tempo Vou passar E quando ele esqueceu Apareço De surpresa Deus falou Ninguém toca Nem você Nem os teus Estou guardando a tua casa Se prepara Mas Jeová está dizendo Está dizendo assim És um novo homem A partir de hoje Abra a mão aqui da glória Não vai precisar